Música Boa tarde a todos, estamos aqui hoje na Repressa Alicate executando o serviço de mitigação de uma obra emergencial isso é o resultado de um governo sério e competente do poder executivo e logicamente nossos vereadores aqui também que nos auxiliaram muito certo? para mostrar o resultado para o povo porque governo é isso, não é só falar, é mostrar e fazer Boa tarde a todos aqui do bairro Lagoa Azul Repressa Alicate ontem cheguei aqui fiquei muito, muito preocupado com a situação que a barragem estava se rompendo o mais rápido possível chamei o prefeito Wies chamei o auxílio dos vereadores que está aqui também auxílio da defesa civil o mais rápido possível hoje na parte da manhã até agora está aqui mas aqui está aqui o resultado conseguimos fazer a sangria que é o primeiro passo para poder fazer um ótimo trabalho aqui para deixar a população tranquila é isso que é importante deixar os moradores aqui do bairro da Lagoa Azul dormir em paz e ficar em paz em suas casas tá bom? Obrigado ao Wies, obrigado à defesa civil obrigado a todos que nos apoiam os vereadores o Milton foi embora, não teve pra gente foi embora, teve um compromisso mas estamos aqui agradecendo o seu trabalho Marcos mais prontamente para estar aqui resolvendo a situação Olá pessoal estou feliz contente não finalizamos mas paleativamente como disse o Marcos resolvendo eu quero começar cumprimentando aqui o nosso presidente da Câmara o Chiquinho o Brasil vamos chamar de Chiquinha atividade o Paulo Silva o Eduardo o Marcos da defesa civil e o Enel Machado nos acompanharam aquilo a todo eu vim aqui ontem ter uma olhada fiquei preocupadíssimo fiquei conversando com os vizinhos para pedir autorização da abertura dessa via porque saberia então que ia aumentar a vazão de água nas suas residências conversamos bastante com eles e assim nos autorizou que mesmo que de momento entrasse um pouco de água a mais não seria tão preocupante o estouro desta esta está feita duas sangrias até porque primeiro vou ter que deixar a represa baixar tirar a pressão dela seguimos sempre a orientação de quem entende que é a defesa civil acompanhando este trabalho o dia todo aqui mas estou muito feliz porque eu tenho certeza que as famílias hoje descansam melhor tem mais tranquilidade agora vamos deixar uma coisa muito clara se for uma tromba d'água como acontece em São Paulo em outros lugares é claro vai ter problema mas de momento já baixou mais de meio metro a represa do alicate é uma preocupação amena estou contente satisfeito é isso que é qualidade de vida preocupado com as vidas que as pessoas que mais precisam este é o nosso governo o trabalho continua um grande abraço prefeitura municipal de juquitiba o trabalho continua é isso que é um grande abraço é isso que é um grande abraço